Música E no vídeo de hoje eu vou fazer um panetone com a batedeira planetária e eu vou inaugurar ela aqui junto com vocês, tá gente? Gente, estou muito ansiosa, espero muito que vocês gostem desse vídeo todos os ingredientes que eu vou usar, as medidas que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? pra vocês poderem acompanhar e vamos juntos aqui, tá? Primeiro a gente vai fazer a esponja eu já estou aqui com uma xícara de farinha de trigo uma colher de fermento de fazer pão aí eu vou colocar aqui dentro gente, essa colher equivale a um sachê, tá? aí se vocês comprarem aquele pacotinho, tem 10 gramas ali e uma colher também tem 10 gramas aí aqui nessa xícara eu tenho uma xícara de leite e água morna aí tem metade de água morna e metade de leite morno eu vou usar só a metade aqui pra fazer a esponja aí eu vou misturar e aí e aí e aí Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, me dar like, compartilhar, colocar comentários e sugestões. Já fiz a minha primeira misturinha e agora eu vou para os outros ingredientes, tá? Aí eu vou começar acrescentando duas xícaras, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de açúcar. Duas colheres de margarina. Essa margarina que eu estou usando é com sal mesmo, tá, gente? Se vocês quiserem usar sem sal também, fica ao gosto de vocês, tá? Uma colher pequena de sal rasa, tá? Quatro gemas. Uma colher de essência de panetone. Essa essência vocês encontram em casas de embalagens, produtos de festa, vocês acham lá, tá? Aí eu vou colocar aqui o restante do leite misturado com a água. Eles estão mornos, tá, gente? Não pode estar muito quente pra não matar o fermento. Aí eu vou colocar minha esponja também já aqui. E agora vamos... E agora nós vamos misturar, tá? Ó, já senti que travou aqui. Agora eu vou ligar. E agora a gente já bateu por mais ou menos uns cinco minutos. Eu vou acrescentar agora uma xícara de frutas cristalizadas. E agora eu vou ligar só pra misturar um pouco, tá? Prontinho, já misturei. Agora eu vou mostrar pra vocês o ponto que fica a massa, ó. Ela fica... Olha aqui, ó. É uma massinha molinha. Mas ela tem uma elasticidade bem boa, tá vendo? Se vocês não tiverem a batedeira, gente, dá pra vocês fazerem também à mão, tá? É bem tranquilo. Vocês vão usar a mesma quantidade de ingredientes. E não precisa também sovar. Vocês vão deixar a massa de vocês descansar. E dá pra fazer super tranquilo, tá? Agora eu vou colocar nas minhas forminhas de panetone. E mostro pra vocês colocando, tá? E aqui eu já estou com as minhas forminhas de panetone. E agora eu vou... Eu vou colocar aqui nas forminhas e deixar crescer. Ele vai fermentar por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Hoje aqui na minha cidade está muito quente. Talvez a fermentação seja mais rápida, tá? Aí eu vou atualizando vocês. Se na cidade de vocês tiver mais frio, leva mais tempo. Se tiver mais quente, menos tempo de fermentação. Ó, a altura que vocês vão encher a forrinha é essa aqui, ó. Então, vocês não colocam... Vocês deixam assim, ó. Três dedos de sobra. Porque ele vai crescer ainda. E depois ele vai assar também. Ele cresce quando a gente bota no forno, tá? Não deixa muito cheia não pra não transbordar. É uma massa bem fácil de manuseá-la. Bem fácil mesmo. Aí eu vou fazer dois pequenos e vou fazer um grande. No caso, se vocês forem usar a forma maior, aí dá duas unidades do grande. Essas forminhas também vocês encontram na casa de embalagem. Artigo pra festa, vocês acham lá, tá? E se vocês não tiverem a forma, faz em assadeira. Assadeira normal de bolo. Ou aquela que não tem furo, sabe? Aquela que não tem furo é ideal. Mas quando eu não tenho as forminhas, eu faço até naquela de fazer pão na quadradinha. Não tem problema, gente. O sabor é o mesmo. Olha só, gente. Que legal. Não sujei as mãos. Bem facinho de fazer. Aí agora eu vou deixar crescer, fermentar aqui. E quando ele estiver no ponto, ó. Esse aqui ficou mais... Quatro dedos de sobra, ó. Mas ele vai crescer igual. Podem ficar bem tranquilos. E agora eu vou deixar fermentar. E depois da fermentação, eu vou atualizar vocês de quanto tempo que ficou. Fermentando, tá bom? E aqui, pessoal. Olhem aqui, pessoal. Eu deixei descansando dentro do forninho desligado, é claro. E já se passaram-se mais de... Eu acho que uma hora e uns 20 minutos. E agora eu vou colocar pra assar. Temperatura 180 graus, tá? Aí vai depender muito do forno de vocês. Aí vocês podem colocar na temperatura... Desculpa, vocês deixam sempre 180. E aí vocês vão olhando. Quando ele estiver douradinho, é porque já assou todo. Aí eu vou deixar o meu assando e vou falar pra vocês quanto tempo que levou, tá? E depois de 40 minutos no forno, esse é o resultado dos meus panetones. Olha que belezura, gente, ó. Muito fofinha a massa. Aí se vocês quiserem aqui nessa hora, vocês podem pincelar um pouco de manteiga. Eu não vou colocar, eu acho que não tem necessidade. Muito fofinho, ó, gente. Eu espero muito que vocês façam. E se vocês fizerem essa receita, por favor, me marquem. E coloquem no comentário o que vocês acharam, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!